Entregou sua vida por mim Morreu em meu lugar Derramou seu sangue puro Só pra me salvar Suou gordas de sangue Passou por tanta dor Mostrando assim para o mundo O quanto é grande o seu amor Só tudo que o ser é o mais profundo Que o mar Seu amor é tão grande em palavras Não dá pra explicar Mas há tudo que o universo e tudo que nele há Seu amor é tão grande em palavras Não dá pra explicar Mataram o rei Jesus Sem nenhuma piedade Aquele que só fez o bem E tanto amou a humanidade Mas seu amor ainda foi maior Até mesmo que a morte Venceu os seus grilhões E hoje continua bem mais forte Mas há tudo que o ser é o mais profundo Que o mar Seu amor é tão grande em palavras Não dá pra explicar Mas há tudo que o universo e tudo que nele há Seu amor é tão grande em palavras Seu amor é tão grande em palavras Não dá pra explicar Mas há tudo que o ser é o mais profundo Que o mar Seu amor é tão grande em palavras Seu amor é tão grande em palavras Não dá pra explicar Mas há tudo que o universo e tudo que nele há Seu amor é tão grande em palavras Não dá pra expressar Seu amor é tão grande em palavras